Cada promessa que eu te fiz Ainda está de pé Cada sonho que sonhei contigo Eu vou realizar Eu sei de onde te tirei E onde quero te levar Se você mudou Saiba que eu não vou mudar Não Eu te chamo Te perdoo Te abençoo Como da primeira vez Eu te chamo Te perdoo Te abençoo Como da primeira vez Aconteça o que acontecer Filho, eu estou contigo Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Eu ainda sou teu Deus Eu ainda sou teu Deus E você é meu filho Cada promessa que eu te fiz Cada promessa que eu te fiz Ainda está de pé Cada sonho que sonhei contigo Eu vou realizar Eu sei de onde te tirei Eu sei de onde te tirei E onde quero te levar Se você mudou Se você mudou Saiba Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Eu ainda sou teu Deus Eu ainda sou teu Deus Aconteça o que acontecer Filho, eu estou contigo Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Você é meu filho Te perdoo Te abençoo Te abençoo Como da primeira vez Você é Meu Filho 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 Preciso de um milagre Urgentemente necessito de um milagre Pois já faz tanto tempo que eu espero a minha vez Testemunhei a cura de muitos Aguardando a minha hora chegar Senhor, me dê a chance de ficar de pé É certo que a minha vida vai mudar Eu quero mergulhar nas Tuas águas Escrecer as dores que eu passei Um novo ser em mim renascerá Por isso estou a Te pedir Movimento as águas, Senhor Movimento as águas pra mim A beira desse tanque estou Esperando o meu milagre chegar Movimento as águas, Senhor Movimento as águas pra mim Somente uma palavra que disseres Hoje serei curado Serei curado Eu quero mergulhar nas Tuas águas Esquecer as dores que eu passei Um novo ser em mim Um novo ser em mim renascerá Por isso estou a Te pedir Movimento as águas, Senhor Movimento as águas pra mim A beira desse tanque estou Esperando o meu milagre chegar Movimento as águas, Senhor Movimento as águas pra mim Somente uma palavra que disseres Hoje serei curado Serei curado Serei curado O mesmo que curou aquele coxo Presente está aqui neste lugar Não importa a sua situação As águas Ele vai movimentar Movimento as águas, Senhor Movimento as águas, Senhor Movimento as águas pra mim A beira desse tanque estou Esperando o teu milagre chegar Movimento as águas, Senhor Movimento as águas, Senhor Movimento as águas, Senhor Movimento as águas pra mim Somente uma palavra que disseres Hoje serei curado Serei curado Serei curado Serei curado Serei curado Tu és fiel Fiel em todo o tempo Tua natureza É eterna bondade Grande é Tua fidelidade Justo e bom Criou a mim Os que te temem Clamam santo Santo, santo Os que te adoram Cantam santo Santo, santo Grandioso Deus Digo eu Senhor Do perfeito louvor De todo o meu amor Enquanto eu respirar Desejo te adorar Agora e pra sempre Os que te temem Os que te temem Cantam santo Santo, santo Os que te adoram Cantam santo Santo, santo Grandioso Grandioso Deus Digo eu Senhor Do perfeito louvor De todo o meu amor Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Desejo te adorar Agora e pra sempre Que não nos Josana Josana Rosana Josana O nosso Deus Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Digo eu, Senhor, do perfeito louvor, de todo o teu amor. Enquanto eu respirar, desejo te adorar, a glória e prazer que Hosana. Amém. 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 Música Olhei pro oceano, para os céus no horizonte Contemplei a imensidão Lembrei dos meus pecados que encobertos foram Por teu grande amor, com teu imenso perdão A graça revelada em Jesus veio para nos libertar Já posso adorar E a morte já pensava ter vencido e Jesus veio me salvar Não dá pra imensurar A imensidão do teu amor Me alcançou, em Cristo salvo sou A imensidão do teu amor Me libertou Por isso grato sou Por teu amor Por teu amor Por teu amor Por teu amor Olhei pro oceano, para os céus no horizonte Contemplei a imensidão Lembrei dos meus pecados que encobertos foram Por teu grande amor Contemplei a imensidão Com teu imenso perdão A graça revelada em Jesus veio para nos libertar Já posso adorar E a morte já pensava ter vencido e Jesus veio me salvar Não dá pra imensidão A imensidão do teu amor Me alcançou Em Cristo salvo sou A inestidade Do Teu amor Me liberou Em Cristo salvo sou Do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Quando o fraco expõe A imensidão Do Teu amor Me levantou, Senhor Se cansado estou Tua graça, ó Pai Me renovou Mais forte Em Minha geração Conto a imensidão A imensidão A imensidão Me alcançou Em Cristo salvo sou A imensidão A imensidão A imensidão Do Teu amor Me libertou Em Cristo salvo Em Cristo salvo sou A imensidão Em Cristo salvo Por Teu amor 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 Pelos anjos e querubins É o mesmo que João descreve no Apocalipse Da sua boca sai uma espada aguda A justiça em suas mãos Reluzentes são seus pés Coronados de brilhantes Provedor da nossa fé Arcanjo, anjo, serafins e querubins Proclamam assim Tu és santo para sempre Tu és santo Tu és santo Tu és santo, Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és santo, Senhor Tu és santo, Senhor Eu quero Te ver Diante do Teu trono Leva-me Como os anjos Te veem Eu quero Te ver Diante do Teu trono Leva-me Como os anjos Te veem Eu quero Te ver Diante do Teu trono Leva-me Como os anjos Te veem Eu quero Te ver Diante do Teu trono Leva-me Leva-me Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo, Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és santo, Senhor 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 Tua mão me sustenta, me mantém de pé Teu favor me alimenta, Deus Tu és fiel, o mal não temer Pois minha fé em Ti está, Jesus venceu a morte E hoje salvação e milagres posso desfrutar Mas um dia eu temer, meu poder vai me alcançar E me levará a ser, pois Tua palavra vai me sustentar Minha força está no Senhor, Ele sustenta a minha fé E se a tempestade vir, eu não temerei, Deus me mantém de pé Minha força está no Senhor, meu barco não vai ao cagar Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir, nunca falha e não falhará Minha força está no Senhor, meu barco não vai ao cagar E toda glória é do Senhor Minha força está no Senhor, meu barco não vai ao cagar Tua mão me sustenta, me mantém de pé Teu favor me alimenta, pois Tu és fiel Eu, o mal não temerei, pois minha fé em Ti está Jesus venceu a morte, hoje salvação e milagres posso desfrutar Mas um dia eu temer, teu poder vai me alcançar E me levará a ser, pois Tua palavra vai me sustentar Minha força está no Senhor, Ele sustenta a minha fé E se a tempestade vir, eu não temerei, Deus me mantém de pé Minha força está no Senhor, meu barco não vai ao cagar Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir, nunca falha e não falhará Minha força está no Senhor E toda glória é do Senhor Aleluia 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 Deus me faz forte, só tem poder pra vencer aquele que venceu a morte Deus me sustenta, Deus me faz forte, só tem poder pra vencer aquele que venceu a morte Deus me sustenta, Deus me faz forte, só tem poder pra vencer aquele que venceu a morte Jesus, que toda glória é do Senhor Jesus, que toda glória é do Senhor Minha força está no Senhor, Ele sustenta a minha fé E se a tempestade vir eu não temerei, Deus me mantém de fé Minha força está no Senhor, meu barco não vai alcalhar Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir, nunca falha e não falhará Minha força está no Senhor E toda glória é do Senhor Minha força está no Senhor Tua mão me sustenta, me mantém de pé Oh, 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 oh Ali no meio da multidão De cegos surdos houve libertação Curas e milagres Jesus realizou Muitos queriam desfrutar do abençoador E poucos queriam tocar o coração do Senhor A irmã de Lázaro deixou tudo pra ficar Aos pés de Jesus e o adorar Zaqueu desceu depressa Só pra receber Jesus em sua casa Abriu mão de tudo Só a presença de Jesus importava João sua cabeça no peito de Jesus reclinava Intimidade ele queria Por amor se aproximava Então adore pelo prazer de adorar Seja um dos que procuram a atenção Do mestre chamar Deite no corpo Chore no ombro de Cristo Não há maior prazer que isso Não há maior prazer que isso Rasgue seu coração Se entregue totalmente Seja dele independente Seja dele independente Seja dele independente Seja dele independente Deite no corpo Chore no ombro de Cristo Não há maior prazer que isso 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 Rasgue seu coração Se entregue totalmente Seja dele independente Seja dele independente Seja dele independente Seja dele independente João sua cabeça no peito de Jesus reclinava Intimidade ele queria Por amor se aproximava Então adore pelo prazer Então adore pelo prazer de adorar Seja um dos que procuram a atenção Do mestre chamar Deite no corpo Chore no ombro de Cristo Não há maior prazer que isso Não há maior prazer que isso Rasgue seu coração Se entregue totalmente Seja dele independente Seja dele independente Seja dele independente Seja dele independente Seja dependente 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 dele Dependa só dEle Dependa só dEle Exclusivamente dEle Deite no corpo Chore no ombro de Cristo Não há maior prazer que isso Não há maior prazer que isso Abre teu coração Se entregue totalmente Se eu sou dEle independente 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 Amém. Faz o fogo no monte, água no deserto, um sopro de vida sobre os ossos secos. Senhor, te pedimos, faz o teu mover outra vez. És a força e defesa diante dos inimigos, maná lá do céu és o nosso pão vivo. Senhor, te pedimos, faz o teu mover outra vez. Santo Espírito, vem me envolver. Santo Espírito, vem me envolver. Tu és a mão que nos dará, traz esperança, renovo e paz. As almas cansadas, Senhor, te pedimos, faz o teu mover outra vez. Santo Espírito, vem me envolver. 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 Te queremos, te queremos, teu poder, tudo podes fazer. Te queremos, Santo Espírito, vem. Te queremos, teu poder, tudo podes fazer. Te queremos, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem me envolver. 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 Te queremos, te queremos, teu poder, tudo podes fazer. Te queremos, teu poder, tudo podes fazer. Te queremos, teu poder, tudo podes fazer. Te queremos, Santo Espírito vem Santo Espírito, vem me envolver 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 Eu quero te ver Te conhecer e te dizer Não vivo sem ti Não vivo sem Ti Quero sentir o Teu toque Te entregar meu coração Tu és meu amado E eu sou Teu Eu quero ouvir O som da trombeta soar Eu quero ouvir O som de Tua voz me chama Noiva minha vem Noiva minha vem Eu quero ouvir Eu quero ouvir O som da trombeta soar Eu quero ouvir O som de Tua voz me chama Eu quero ouvir O som da trombeta soar Eu quero ouvir O som da trombeta soar Noiva minha vem 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 Meu amado, vem Meu amado, vem Meu amado, vem Já me falaram tantas coisas Ninguém consegue ver a solução Eu sofro tanto tempo deste mal Mas confiando está o meu coração Ouvi dizer que um homem de Nazaré Passaria hoje por aqui Então não vou perder a minha fé Quando ele passar vou insistir Vou tocar, vou ajoelhar Não importa a multidão Só eu sei o que eu passei Quanto tempo nessa humilhação Se ele parar pra mim Vou tocar mesmo assim Meu milagre não pode esperar Sei que hoje dependes de mim Tu és a cura que eu preciso, meu mestre Hoje eu vou tocar nas tuas vestes Quando eu tocar, vem me curar Eu já tô te esperando passar Essa é a minha oportunidade A tua glória repercute na cidade Vou enfrentar, eu vou romper Na hora das tuas vestes Sei que há poder Tu és a cura que eu preciso, meu mestre Hoje eu vou tocar nas tuas vestes Quando eu tocar, vem me curar Eu já tô te esperando passar Essa é a minha oportunidade A tua glória repercute na cidade Vou enfrentar, eu vou romper Na hora das tuas vestes Sei que há poder Vou tocar, vou tocar Até na hora das tuas vestes Vai me curar Eu vou tocar, eu vou tocar Eu sei que hoje o meu milagre vai ser Vou tocar, vou tocar Até na hora das tuas vestes Vai me curar Eu vou tocar, eu vou tocar Eu sei que hoje o meu milagre vai chegar Tu és a cura que eu preciso, meu mestre Hoje eu vou tocar nas tuas vestes Quando eu tocar, vem me curar Quando eu tocar, vem me curar Eu já tô te esperando passar Essa é a minha oportunidade A tua glória repercute na cidade Vou enfrentar, eu vou romper Na hora das tuas vestes Sei que há poder Tu és a cura que eu preciso, meu mestre Hoje eu vou tocar nas tuas vestes Quando eu tocar, vem me curar Quando eu tocar, vem me curar Eu já tô te esperando passar Essa é a minha oportunidade A tua glória repercute na cidade Vou enfrentar, eu vou romper Na hora das tuas vestes Sei que há poder Eu já tô te esperando Quem camina entre os sete candeleros Que lleva en su pecho Un cinto de oro É o caminho para a justiça A verdade e a vida Ele é o Cordeiro que vem de Deus Quem foi visto sentado En su trono Rodeado por los ángeles E querubines É o mesmo que Juan describe En Apocalipsis De su boca sale Una espada aguda Quem foi visto sentado A justicia en sus manos Relucientes son sus pies Coronado de brillantes Proveedor de nuestra fe Ángeles, arcángeles Terafines, querubines Proclama así Tu eres santo Tu eres santo Tu eres santo Tu eres santo Seré yo Tu eres santo Tu eres santo Tu eres santo Seré yo Tu eres santo Tu eres santo, tu eres santo, Senhor Tu eres santo, tu eres santo, tu eres santo, Senhor Como os son refrescarte, eu te quero ver Delante de tu trono, llévame Como os ángeles te ven, eu te quero ver Delante de tu trono, llévame Como os ángeles te ven, eu te quero ver Delante de tu trono, llévame Como os ángeles te ven, eu te quero ver Delante de tu trono, llévame Tu eres santo, tu eres santo, tu eres santo, Señor Tu eres santo, tu eres santo, tu eres santo, Señor Tu eres santo, tu eres santo, tu eres santo, Señor